E aí, mano Tchins, eu quero saber uma coisa, a putaria tá ou não tá liberada? Daquele jeito, mestre do... Vai, mano, preste! Vai, popozuda Vai descendo até o chão Requebrando na batida do Miami em pancadão Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, popozuda Vai, 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 popozuda Vai, popozuda Vai, popozuda Requebra legal Vai, popozuda Vai, popozuda Vai, popozuda Em Belazeira É popozuda pra cá É popozuda pra lá É popozuda de panima É popozuda do Irajá Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, vai, 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 popozuda Vai, popozuda Vai, popozuda Requebra legal Popozuda Vai, popozuda Vai, popozuda Liberdade não Vai, popozuda Vai, popozuda Vai, popozuda Vejo presença do cara Como é que é, galera? A gente quer ouvir agora Vai, popozuda 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 Woohoo!